Outra coisa essencial para os mapas mentais é você conseguir ilustrar conceitos. Então, aquela frase, que é uma imagem, vale mais que mil palavras, então a gente vai um pouquinho disso. Aqui é um conceito chatinho de engenharia de software, tá? Mas que eu quis trazer para vocês para mostrar como dá para você ilustrar com palavras um conceito, ao invés de ficar colocando uma explicação inteira do professor. Então, uma mini aula de informática para vocês. Em engenharia de software, a gente tem alguns modelos interativos e modelos incrementais que a gente pode usar para construir um software. Aí, o modelo incremental, o que é? Ele vai juntando partes prontas do software até formar o software inteiro. Então, você vê que ele, desde o início, no 1, 2 e 3, ele está com a mesma cor, ou seja, ele já está completinho e só foi juntando, igual um quebra-cabeça. Agora, no modelo interativo, ele produz versões, primeiro menores, aí depois mais completas, até chegar onde ele quer. Então, não são pedaços, é uma versão inteira que funciona, mas ainda falta um pouco. Eu ilustrei colocando uma cor para a Romênia, entendeu? Então, tipo, ainda está verdinho, aí você melhora um pouco, aí fica mais completo assim, e depois você melhora um pouco, aí você chega na versão final. Então, batendo o olho, e aí, lógico, né? Que eu estou falando para quem já estudou a aula, já sabe mais ou menos o que está falando, mas quem já estudou, bate o olho e vai conseguir lembrar qual que é cada tipo do modelo, entende? Então, é você tentar ilustrar um conceito, tá? Aqui, com a economia, é a mesma coisa. Eu tentei mostrar aqui, por exemplo, nessa curva aqui. Você começa com essa curva do meio. Aí, do 1 para 2, você vê que você pode aumentar a capacidade de produção da economia, ou da 1 para 3, pode diminuir. E aí, batendo o olho, quem conhece, quem já conhece a disciplina, claro, vai conseguir entender o que está acontecendo, e eu ainda explico um pouco mais nessa tabelinha. Aqui, outros exemplos. Vozes verbais, o negócio de transformar da voz passiva, né? De voz ativa para voz passiva. Mesma coisa, ó. O desafiante derrotou o campeão. Aí, o campeão... Aí, aqui, em vez de eu explicar, colocar um parágrafo assim, o objeto direto irá se tornar sujeito paciente da frase, entendeu? Em vez de você explicar, você já vai, ó. O campeão, que é o objeto direto, ele vem a setinha aqui, virou o campeão, continua aqui, virou o sujeito paciente. Então, é o tipo de coisa que você vai ilustrar, ao invés de explicar o que está acontecendo. Isso economiza muito espaço, e quando você vai revisar, isso te força a dar uma raciocinada em cima do exemplo. Então, ajuda muito também na compreensão. Aí, a mesma coisa. Aí, o sujeito virou o agente da passiva. Aí, você vê aqui. E aí, você vê que o verbo virou ser, mas participa. Então, você tentar ilustrar um conceito. Aí, aqui, ó. A mesma coisa, hierarquia das normas. Lá no direito condicional. Eu gosto de... Eu fiz a pirâmide de Kelsen aqui. Para você já bater o olho e já ver, ó. A condição está lá em cima. Aí, tem o supra-legal. Aí, tem as leis e a infra-legal. Então, é o tipo de coisa que você vai colocando novos estímulos no seu cérebro. Que aí, quando você vê ali que os infra-legais estão lá embaixo, você já vai lembrar que eles estão embaixo. Né? É realmente para você conseguir visualizar o conceito. Então, ao invés de eu ter que falar, olha, o bloco de condicionalidade, ele está acima do supra... Não, você já bate o olho. Já vê qual que está em cima, qual que está embaixo, qual que pode mudar um e por aí vai. Aí, aqui é a mesma coisa, ó. Da hierarquia. Constituição federal, estadual, municipal. Você já bate o olho, você já vê que um está acima do outro. Aqui, um exemplozinho. É bem simples, ó. Que nem todo agente público é servidor, mas todo servidor é agente público. Então, é você tentar ilustrar com uma imagenzinha esse conceito. Agente público. Aí, ao invés de você ter que explicar aqui no mapa, em texto, você faz a bolinha lá do agente público, que é um gênero. E o servidor está ali no meio. Espece. Então, batendo o olho, você já consegue ver. Batendo o olho nas imagens, você já vê que nem todo agente público é servidor, mas todo servidor está dentro ali de agente público. Então, é isso que eu chamo de ilustrar conceitos. Aqui, voltando um pouco para a lei antiga, tá? Lei 8.600... 8.666. Não quero. 8.666. De concorrência. Mas aqui, ó. Licitações. Modalidade de licitação. Que concorrência é aplicável para contrato acima de 3.300 milhões, tomada de preços abaixo de 3.300 milhões e convite abaixo de 330 mil. Você põe uma bolona, uma bola média, uma bolinha, uma dentro da outra. Que aí você consegue, batendo o olho, não só os valores você vê, mas você vê que sempre que cabe o convite, cabe também a tomada de preços, cabe também a concorrência. Sempre que cabe tomada de preços, cabe a concorrência, mas não necessariamente cabe o convite. Entende? Então, é você juntar os conceitos em uma única imagem. Mais um. Esse aqui é para quem sofre com exatas, tá? Para a gente tentar pegar um de exatas aqui, só para vocês conseguirem entender. Mediana, aí o professor vai falar, mediana é o valor do meio de um conjunto de dados. E se houver número par de termos, é o ponto médio entre esses dois. Então, você viu que o conceito de mediana, ele se divide de duas formas, né? Tem a mediana do valor do meio de um conjunto de número ímpar, ou um conjunto de número par de termos. Então, eu quero que ao invés de você escrever isso aí no seu material, que você ilustre com um exemplo, tá? Pega um conjunto de nove elementos, aí pode ser numerando de um a nove, ou em um conjunto de dez elementos, pode ser numerando de um a dez. E eu quero que você ilustre esse conjunto. Tipo, aponta para mim onde é a mediana. E aí você não vai precisar ficar lendo o conceito, você vai ter que identificar. Porque nas exatas, normalmente, eles pedem a aplicação do conceito, né? Então, eles vão te dar o conjunto de dados, você tem que encontrar a mediana. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu separei em dois, para ficar mais didático. Quando tem um número ímpar de termos, aí eu coloquei, ó, nove elementos, aí o do meio é a mediana, então é um número único, você só circula ali o número. Aí aqui, se fosse, tipo, de um a nove, ficaria o número cinco. Então, um, dois, três, quatro, para cá, seis, sete, oito, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, para cá. E aí, quando é um número par, você tem que colocar quatro elementos para um lado, quatro elementos por outro. E aí, a mediana é o meio aqui desses dois, que seria o ponto médio, entende? São nos dois e divide por dois. Então, aí, sempre você for aprender um conceito novo de exatas, etc., tenta ver se dá para esquematizar. Nem sempre dá, tá? Nem sempre é tão simples assim que dá para esquematizar. Mas, seguindo aqui, então, com os recursos visuais, conceitos diretos também. Eu gosto de usar um outro recurso, que é ou a tabelinha, mas é uma tabela de conceito mesmo, tipo, a coisa e a definição. A coisa e a definição. Então, aqui, ó, esse conceito e esse aqui do lado. Arquivamento implícito é o quê? É tal coisa. Arquivamento indireto é o quê? É tal coisa. Tanto assim como esse outro formato aqui, ó, que é quando eu faço uma listinha do conceito. Então, princípio da investidura, princípio da territorialidade, né? Faço a lista e o conceito logo embaixo, aqui, entre esses parênteses, tá? Então, são esses dois tipos que eu gosto de usar. Aqui do lado, a mesma coisa. O princípio, aí embaixo, um pouquinho a definição. Princípio, a definição. Então, tanto essa tabela da coisa, definição, ou, assim, listadinho e a definição logo embaixo, tá? Eu gosto de fazer assim quando a gente tem que... Porque tem alguns conceitos que não tem muito o que fazer, não. É isso aí. É o que é. E eu acho que, assim, por exemplo, tem vezes que você quer revisar só quais são os princípios. Você já lembra todos. Aí você vai lendo, aí sim um ou outro. Você lembra, não, esse da conservação eu não lembro. Aí você lê o conceito. Mas eu acho que isso é bom tanto para fixar a lista de princípios, no caso, né? Como para fixar o que é cada um deles. Aí você pode revisar só os que você não lembrar, por exemplo, tá? Então, assim, eu gosto de organizar as informações. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL